Mas é que aqui os filhos são criados assim, mano, tá ligado? Você tem que ser cara de pau, mano. Mas aí, mano, que tem assim, tem uns moleque, que os moleques são lerdão, tá ligado? Por que os moleque é lerdão, mano? Não, tem moleque velho lerdão. Pode pá, mano, que o moleque que é mais lerdão é o moleque que cresceu numa família que não tinha, tipo, irmãos, não tinha uns primos que morava perto, tá ligado? Pai e mãe trampavam o dia inteiro. É porque você não tem primo, né? Só a clara, mano. Só a clara. Aí, no caso é primo, então. Primo ajuda muito, principalmente, mas é legal, você falou que tinha um primo lá do senhor que ajudou pra caralho. Exatamente, que ajudou pra caralho. Primo ajuda muito. Eu vi, o Matheus sempre foi mais rápido do que eu. Eu vendo o Matheus assim, aprendi coisa pra caralho, mano. Entendeu? Você tem uns amigos também mais lá. Você aprende, mano, você tem uns amigos. Só caso é o Dudes, mano. O Dudes tá ali. O Dudes. Você tem que reparar. É ele aí, o Eduardo Santos? É o Dudes? É o nome dele é Dudes. É o Dudes. É o Dudes mesmo, né, mano? O Dudes é o cara, você tem que observar o Dudes, mano. Você tem que observar o Dudes. Mas também não tem que levar ele como todo o exemplo 100% não, mano. Você ensina o Dudes também. Tá ligado? Isso é bom, mano. Isso é bom, mano. Porque assim, os moleque que é mais lerdão, é os moleque que tipo, mano, pá, nasce numa família que o pai não tem tempo de trocar ideia, a mãe não tem tempo de trocar ideia, ele não tem um primo. E os amigos, ele dá o azar de ter os amigos lerdos. Aí fudeu, velho. Aí você tá só num ambiente, só tem os moleque lerdos ao seu redor. Não, mas eu era pra ter estragado, sabia? Tá ligado? Eu era pra ter estragado, porque eu nasci numa família onde a maioria é mulher. Cheio de mulher. E dentro da minha casa, que era onde eu morava, só tinha mulher. Era minha mãe e mais três irmãs, mais velhas. Quando o Kaique era pequeno, eu falava assim pra ele. Eu falava assim, Kaique, você tem que fazer do limão a limonada. Tá ligado? Você nasceu numa família que só tem mulher. Só irmã, primo. O único homem é o primo dele, Matheus. O único homem era o Matheus. Ele tava na mesma situação. Tava na mesma situação do Kaique. Podido. Não é a mesma situação do Kaique. Cheio de mulher ao redor dele. Mano, só tinha eu. Cheio de mulher ao redor dele. Era eu e o Matheus. Nós crescemos juntos. Aí eu falava pro Kaique assim, eu falei, Kaique, você tem que fazer do limão a limonada, tá ligado? Você tem que observar as mulheres da sua família e prestar atenção, filho. Tem que prestar atenção nas suas irmãs, tem que prestar atenção na sua mãe. Quando você tiver... Isso vai acontecer muito quando tiver as mulheres perto lá, a prima, a tia, essas coisas. Presta atenção na conversa. Lembra que eu falava muito isso pra você? Presta atenção na conversa. Presta atenção no que elas não gostam. Tá ligado? Você mesmo já vai observando. Você mesmo já pode ir trocando ideias. Você tem que saber conquistar... Mano, se você consegue conquistar as coisas das suas irmãs que viram você crescer, você consegue conquistar de qualquer mulher. Tá ligado? Então, sei lá. Um dia você tenta convencer sua irmã a pegar um copo d'água pro cima. Porque convencer a mãe é mais fácil e tal. Mas tenta convencer sua irmã. Tá ligado? Tenta fazer uma parada. Tenta tirar um sorriso da sua irmã. Eu fico subornando a lã. É, mano. Mas você é mais difícil do que você e a sua irmã é mais nova. O Kaique tinha um boi de ter as irmãs mais velhas. Então isso era bom pra ele. Falei pra ele assim, mano, pega... Ó, do limão. Deus te deu um limão aqui, ó. Deus te deu um limão. Te botou na casa da limonada. Aí é que o senhor erra. É. Por quê? Aí é o que o senhor erra. Parece ser fácil no contexto que meu pai tá fazendo. Não, mas não é. Mas não é, porque quando você é o mais novo, muito novo, você não é tipo o mais novo com a diferença de dois anos. Você é o mais novo com a diferença de dez anos. É, verdade. Então, tipo assim, você cresce numa casa onde só tem mulher, você é aquele... Mas vamos apertar o carinho. Você é o queridinho. Você é o queridinho. Você é o queridinho. Puto, o moleque ainda nasce com o pé do ar. Não, mas quando nasce com o... É, o Kaique não se faz o ar. Então, tipo assim, mano, é o intocável. É o intocável da casa. O moleque pode tudo. É o rei. É. É o nosso príncipe. É o Kaique, é isso. É o Kaique. Não, mas vai mudando na adolescência. Vai mudando na adolescência. Vai mudando radicalmente na adolescência. Muda radicalmente. Quando você começa a feder. É. Você começa a feder, pronto. Aí, mano, aí aquelas mulheres que te tratavam como se elas fossem uns anjos, elas viram os demônios. Quando você toma banho toda hora. Tá ligado? Elas começam a falar uma... Tudo tá errado pra elas. Tudo tá errado pra você. Aí você não escovou os dentes. Você não passou desodorante. Putera. Você não... Você acha que eu passei desodorante de novo, por quê? Você mija fora da bacia e já vem falando um monte pra você. Você pegou a comida e botou a colher na boca e botou a mão na comida. Não pode mais tomar direto da garrafa. Pegou salada com a mão. Pegou salada com a mão. Aí vem um... Vixe, Maria. Vixe, mano. Mano, sabe por que eu arrumo tanta casa? Você não se acerta com ninguém. É. Você não namora com ninguém. Aí se você arrumou a mina, essa mina não presta. Tá ligado? Aí, mano, o bagulho, você vai do céu, hein? Inferno do nada. Aí tenta levar a mina pra ajudar. Porque elas falam que você só fica sozinho. Leva a mina, detona eu pra mina. Leva a mina e detona... Se a mina se gostar da... Eu falava tantos pra você, não falava? Falava, Kaique, no dia que você levar uma mina na sua casa, vai ser 8 ou 80. Ou suas irmãs vão... Detona a mina. Ou suas irmãs detonam a mina. Se as suas irmãs gostarem da mina, elas vão detonar você. Você. Elas vão detonar você pra mina. Foi dito e feito, não foi? Aí gosta da mina e fala por que eu tô com ela. Se a mina... Fala que eu sou o cara que fica com várias... Pô, minhas irmãs é assim. Principalmente minha mãe. Minha mãe é pior ainda. Você sabe que ele não presta, né? É. Isso daí, ó. É igual o pai, ó. Você sabe que ele não presta, né? É vagabundo igual o pai. O pai dele, na idade dele, era vagabundo. É, não queria saber de nada, não. Eu queria saber de nada. Não sei como casou. Quer andar sem camisa. Quer andar sem camisa. Olha pra tudo assim. Mano, quem pega mais leve... Chuta das mulheres da minha casa. Quem pega mais leve. As duas que pegam mais leve. Bianca e Bárbara. Nossa, mano. A Bianca e Bárbara é um amor. Se eu levar... Fala aí, Bianca. Bianca e Bárbara. Fazer um programinha da hora aí. Cinemia aí. Eu, você, o Tiago e eu levo uma mina. Ela, não, demorou. Pô, Bianca achou. Boaça. Bianca é minha brother. Daniel, já senta aí. Vamos ver se eu vou gostar ou não vou gostar de você. De qualquer forma, você vai ouvir. De qualquer forma, eu não vou gostar. De qualquer forma, você vai ouvir. Não, mas senta aí. Vamos ver como é você de primeira impressão. Qual é a pessoa que gosta de você. Mas ela não vai gostar. Ela não vai gostar. Alguma coisa ela não vai gostar da menina. Aí, suponhamos que Deus abençoa esse dia maravilhoso. Deus estava ali, sentado com ele. Assim, fazendo carinho nela. E ela gostou da menina. Aí já era. Quando ela gostou da menina, ela olha. Tipo assim, vai. Primeira vez aconteceu isso. Na casa da minha tia. Ela falou, homem lá fora. Aí estava eu lá, muito louco. Dançando com o Matheus lá, zoando lá. É isso? Você quer ir pra sua vida? Caralho, sério que a Daniela meteu essa. Essa é foda, hein, mano? Isso daí é vagabundo. É isso que você quer pra sua vida, mano? Porra. Esse moleque é vagabundo, mano. Esse moleque é vagabundo. Ele te trata bem? É isso que você quer pra sua vida, mano? Porra, mano. Ele te trata bem? Ele te trata bem? Porque, ó, o Kaique é isso, ó. Vou te falar. Isso aí puxou o pai dele. Dor de cabeça. Isso aí puxou o pai dele. Kaique é dor de cabeça. Quer nada com nada, não, viu? Quer nada com nada. Pra dobrar ele. Ela, não. Vou tentar dobrar ele. Todo boazinho. Não, vou tentar dobrar ele. Tem certeza. Não se anima, não. Se anima, a Daniela vai embora. Não se anima, não. Não se anima, não. Não se anima, não. Não é o conselho. Não leva tão a sério. É, mano. Não leva. Fica de boa. Aí, por mesmo. Aí, vai eu, quando a festa vai embora, primeiro todo mundo vai embora. Nossa, seu irmão falou tanta coisa sua. Aí, eu, qual das? Aí, eu já fico. Pra saber se foi bom ou mal. Porra, se for a Bianca, show. Pra saber se falou bem ou falou mal. Se fosse a Bianca, no mesmo lugar, a Bianca falou, olha ali, ó. Aquilo é um moleque divertido. Aquilo ali é felicidade. Isso aqui é a imagem da felicidade. Ali, você não fica triste. É a imagem da felicidade. Você é a Bárbara. Tá vendo ali, ó? Ali, se leva pra igreja, pronto. Forma um menino. Mano, eu falava tanto isso. A Bárbara já é. Se leva ele pra igreja, forma ele. É, mano. Ele fala com a bebida e ele vira outro menino. A Bárbara é evangelista. É, vai acabar. A Bárbara é evangelista. É. Eu falava tanto isso pro Kaique, mano. Eu falava, mano, um dia você vai levar uma mina na sua casa, velho. Já. É, 8h80, mano. Se elas gostar da menina, elas vão queimar você. Se elas não gostar da mina, elas vão queimar ela. Tá ligado? Vão queimar ela. Vão falar que ela não presta. Aí, mano, ela chegou em casa e ela falou, ela falou, é, eu falei com a sua irmã, a sua irmã falou muito de você. Quando eu percebi que ela tava séria, eu já falei, fodeu. Foi a Bárbara ou a Daniele? Foi a Bárbara ou a Daniele? Pela feição. A Bárbara evangeliza. É, a Bárbara evangeliza. Ela já falou que... Nas todas as mãos, eu tô com o capeta no corpo, eu só... Ou você não presta. Eu não presta. Aí, eu falei, quem? Falou. É aquela do cabelão grande. A Daniele. Aí, eu falei, o que ela te falou? Falei, nossa, ela falou tanta coisa que era melhor você sentar pra ouvir, né? Já não tava com a vibe. Já não tava com a vibe de quem ia dar uns beijos mais da hora. Já não era mais essa vibe. Eu já perdi a... Eu já achei que eu ia chegar dando rumo em casa, né? Não, já era. Pô, chegamos na festa, agora é a hora de ir, mano. Já era. Montanha-russa. Já era. Ali você perdeu, mano. Ali eu perdi. Ali eu sentei, eu vi, fui tomar banho e deitamos. Tive sorte de deitar a carradinha ainda. Certo. Não dormiu de calçadinhos. Gente, deixa eu mostrar a parada pra vocês.